Olá, eu sou Carla Mamona e esse é o Direto da Bolsa. O governo superava em queda de 0,56% na manhã dessa quinta-feira. O principal índice da Bolsa marcava na casa dos 74 mil pontos. E após meses de expectativa, a Embraer e a Boeing anunciaram a Joy Venturi. Pelo acordo, a Boeing desembolsará 3,8 bilhões de dólares por 80% da Embraer. Os outros 20% ficarão com a brasileira. A notícia parece não ter agradado ao mercado. As ações da Embraer lideravam as perdas do Ibovespa. Os papéis caíam 9% na Bolsa. Baseado no fechamento de ontem, a Embraer tem valor de mercado estimado em 19 bilhões de reais. Já a Boeing tem valor de mercado estimado em 193,95 bilhões de dólares. Desde o dia 21 de dezembro, quando o Wall Street Journal noticiou que as duas companhias estavam discutindo um acordo, as ações da Embraer acumulam valorização de 65% na Bolsa. Em dezembro, o valor de mercado da Embraer era de 14 bilhões de reais. Os dados foram divulgados pelo Economático, a provedora de informações financeiras, a pedido do Direto da Bolsa. Em relatório divulgado, a Nova Futuro Investimentos afirmou que a expectativa do governo é que ainda haverá um processo que deve durar até quatro meses até a eventual associação entre as companhias. No mercado de câmbio, o dólar registrava alta de 0,4%, sendo negociado na casa dos R$ 3,92. O mercado aguarda a divulgação data do Fed, o Banco Central Americano, em busca de pistas sobre a política monetária do país. A divulgação data será às 15h, no horário de Brasília. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercados, você encontra aqui no site Exame.